Pessoal, tudo bom? Sando Padial aqui. Esse aqui é um dos problemas chamado Padial Visita, só que as avessas. Eu estou recebendo uma visita, eu estou indo visitar. Esse é o Padial Visita VIP. Legal demais, que prazer. Eu nunca entrevistei o professor Léo, pessoalmente, né? A gente já fez vários papos virtual aí, por várias plataformas e tal. Então eu vou explorar ele ao máximo aqui, pra tirar toda a sabedoria. E tem uma coisa que eu vi você fazer, postar, que é baixar o batimento cardíaco com a sua respiração. Obviamente outras coisas mais com a sua respiração, essa técnica, né? Que é uma técnica que o Rickson ressalta muito, né? Inclusive o nome do livro dele. E traz muitos benefícios pra todas essas áreas. Eu queria que você falasse sobre isso. Que tipo de benefício essa respiração lhe traz como pessoa e como atleta? Fala um pouco sobre isso, eu vou explorar esse tema. Então vamos lá. Primeiro lembrar, né, que o Rickson aprendeu a respiração com o mestre dele, Orlando Cani. Mestre sensacional, que o Rickson preza muito. E o Rickson desenvolveu isso pra atividade dele, pro jiu-jitsu. Ok? Então ele ficou, ele comentou isso comigo já. E eu sou um feliz árduo, né, abençoado de aprender com ele essa já adaptação, esse já desenvolvimento pra arte marcial. E pra mim arte marcial é vida. No Rickson arte marcial é vida. Jiu-jitsu é vida. Então, qual é a diferença que eu senti em aprender um pouquinho da respiração através de uma... apenas yoga e no jiu-jitsu? Vida é movimento. Se eu tiver que parar e sentar still, parado, pra poder aí controlar minha respiração, é ótimo, mas também pode virar um escape temporário. Quando você aprende a respiração pro jiu-jitsu, pra vida, você tá combinando essa respiração com movimento. Se você parar e pensar em natação, jiu-jitsu além disso tudo, né, mas natação, tênis, né, o Rickson comenta muito sobre tênis. Ele faz até engraçado o que ele faz. Do Guga, né? Do Guga lá atrás, agora de todo mundo. Então, a contração, né, eu uso muito um termo que eu uso uma bomba, eu uso um exemplo de uma bomba, um pump. Quando você aperta o pump, o que acontece com o ar dentro da bomba? Ele sai. Você não precisa puxar a bomba pra puxar o ar de volta. É só soltar. É só soltar. Então, olha aqui, ó. Então, a inspiração não tem esforço. A contração está na expiração. Então, tem muita gente que me pergunta, né, curiosos, fãs do Rickson, qual foi a técnica mais importante, mais valiosa que ele ensinou? Respiração. Respiração. Fez o meu armilote melhor, fez a minha vida melhor. Hoje eu durmo melhor, eu acordo melhor, eu lido com estresse melhor. A gente fala muito, né, o Rickson fala muito sobre os inimigos dos tempos atuais. Quais são eles? Depressão. Ansiedade. Ansiedade. Ataque de pânico. Estamos vendo aí todo dia. O que mais? Dificuldades, falta de energia. Desânimo ao acordar, né? Exatamente. Dificuldades a acelerar pra dormir. Dormir, acordar. Não faz nem sentido você ter um dia cheio, 100 por hora, deita, tá tão acelerado que você não consegue dormir. A gente acabou de fazer ali fora em off, né? Respiração 478, né? Inspirar por 4 segundos, segurar por 7 segundos e expirar por 8 segundos. Agora, Léo, você falou um negócio que eu achei interessante. Aprender a respirar em movimento. É a mesma coisa do pessoal que faz meditação, né? E tem que estar em um ambiente totalmente sem barulho, sem nada. E o correto é você também aprender a meditar no meio do tumulto, no ônibus. Claro. No trânsito. No trânsito. Eu fiz muito isso. Não precisa disso com essa respiração, essa metodologia, essa técnica de respiração que vocês aplicam, né? Você pode fazer isso na corrida do dia. Tem uma piada que eu te falei ainda há pouco. Até o sexo melhora. Entendeu? Porque você, imagina... Sim, sim. Não vai dar certo. Tem que respirar ali, né? Claro, pô. Então tudo melhora, entendeu? E no Jiu Jitsu, a tua capacidade de se manter ali em conexão com si mesmo e conexão com o outro. Se você estiver treinando, sentindo entre aspas, tá se afogando e o cara desse, o cara com casca grossa passa a tua guarda e bota peso, a tua mente quebra. Sim. E agora, irmão? Agora? E agora? Ferrou. Ferrou. Já se derrota. Pô, eu já tava mal. Agora o cara passou. Botou peso. O Jiu 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 Jiu. Entendeu? Então você tem que estar muito, tem que estar muito conectado com isso. Não só com a tua parte externa, né? A tua parte física. Mas a respiração tem a ver com a tua parte emocional, a tua parte mental. Você acordar e saber. Tem muita gente, todos nós, às vezes, acordamos, as contas estão pagas, é um dia de folga, a vida tá bela e acorda ansioso. O cara tá apilhado. Tá apilhado, acordou, assim, nem entende às vezes. E aí você tem que usar a respiração certa. Aquele 478. É aquela que o Rickson faz, inspira, levanta o braço, expira, debaixo o braço. Acordou, falta de energia, falta de motivação, eu chamo aquela do café. Então essa aqui, o 478 é meu chá de camomila. Exato. E o fole é o coffee breathing, é o meu café. O cordão desanimado e quer dar um pump ali? É, o cordão desanimado. Você quer regular, você começa a fazer, pode ser som de animal. Faz isso por um minuto. Então o teu batimento cardíaco sobe, a tua circulação aumenta, a tua pressão aumenta de uma maneira saudável, né? Se você começa a suar, já começa a dar uma suadinha. Faz isso por um minuto, você começa a suar e começa a ficar em alerta. E o cara que vai entrar numa pré-luta, o que que ele tem que fazer? Uma pré-luta? É, você pode usar o movimento de respiração, pode se alongar, pode mais, você pode quebrar, break a sweat sem cansar. Pode se esquentar, sem descansar. O batimento cardíaco baixo e você suando. Isso é o ideal. E você também tem a habilidade de recover, de recuperar. Treinamos. Aí, tempo. Ou uma luta. O campeonato, né? Chave. Fez uma luta. Tu não pode... Tu tem que saber. Abaixar o teu batimento, tá vendo? Abaixando. Tá indo, tá vendo? Sim. Agora eu falei só um pouquinho. Agora pouco antes de a gente começar a gravar, ó. Leandro tá com o relógio aqui meio de batimento. Tava 85. Aí a gente tinha começado a conversar. Ah, não. Então eu vou fazer um exercício rápido pra te mostrar. Eu não tô em jejum, vamos ver como é que ia até onde eu baixo. Porque em jejum, falou que é bem pior. A gente acabou de tomar saída. Não deu um minuto e 85 foi pra... 63, alguma coisa assim. Rapidinho, né? 20 pontos, rápido. É. Entendeu? Incrível, né? Incrível. Você até... Você é capaz de equalizar, né, cara? Teus... Teus emoções, teu estado de... Mental state, teu estado mental. Entendeu? Ativar, energizar, se acalmar. Entendeu? Hoje... É... Teve uma situação real, né? Eu saí com o Ivan... Pode falar. Acho que pode falar. E a gente foi no mercado. Sim. E aí... A gente tava numa fila... E... Na fila ao lado, a moça começou a ter um ataque de ansiedade. Eu... Eu vi... Muito rápido. Eu olhei pro lado e eu vi... Você não tá bem, né? Não tô bem. Aí eu expliquei pra ela o que tinha que fazer. Começou a sentir bem, melhor. Entendeu? Então... Você começa a ficar muito mais intuitivo também. Muito mais... Sensitivo. É, você consegue logo... É, você tem uma ferramenta extra também, né? Entendi. Se eu começar a ver você aqui, eu posso estar... Não é o caso. Se eu tivesse nervoso pela entrevista, eu não vou... Eu vou... Sempre em contato com o meu... Estado atual, né? Sempre... É, isso serve pra tudo, né? Você vai pra um... Tudo. Uma entrevista de emprego, você vai... Tudo. Uma reunião importante. Tudo. Por isso que eu falei que a técnica mais... A técnica mais preciosa que o Richardson me ensinou... Foi o entendimento da respiração, da bioginástica, da respiração diafragmática, né? Tudo melhora, porque a conexão tem a ver com a respiração também. Você não se conecta com o outro. Entendeu? Porque isso aí dá aquela... Daquela... A contração que isso faz... Tem a ver até com o Aik. Não tem o Aikido. O Aik significa energia interna. E essa energia interna tem a ver com a estrutura também. Não pode... Se você contrai, você se... Claro. Estrutura. Óssea muscular, né? Óssea muscular. Óssea muscular. Uma... 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 Entendeu? Musculatura esquerda. A conexão é você formar estruturas, né? Frames. Usando o chão e usando o teu parceiro. Falando nisso no livro do Richardson, né? Você teve a oportunidade de ler em inglês também ou só em português? Em inglês também. Tem alguma diferença do livro do inglês para português ou... Não, não. É o mesmo livro? Mesmo livro, né? Não tem nenhuma diferença. Não, nenhuma diferença. O livro que a gente recomenda, né? Você também recomenda. Eu li, peguei... Mais rápido que eu comprei. Inclusive, eu fiquei de mandar para tua mãe. Até prometi para ela. Porque... E perdido, né, cara? É. A história de vida do Richardson, cara, é sensacional. É o que eu gostei bastante do livro dele. Então, falando do livro... Eu gosto de biografia. E é muito difícil a pessoa se abrir numa biografia. Exato. É a pessoa que quer mostrar a parte bonita só. Exato. Se ressaltar e ali ele abriu, né? Tudo. Abriu o jogo, né? Acho que é um grande homem, é um grande vencedor. Exato. Mas um ser humano que teve muito problema e sabe lidar com ele. Claro. Esse episódio que ele recentemente abriu para todo mundo, né? Você vê a postura dele com relação a isso, né? Guerreiro. Mostra que todo mundo tem problema, mas é um modo de encarar a coisa. Exatamente. O que você vai fazer a partir do problema, né? Exatamente. Você vai desistir, você vai ficar frustrado, você vai se focar nas coisas que você não pode controlar, você vai se focar nas coisas que você pode controlar, né? O que não pode ser resolvido, já está resolvido. É. Já está resolvido. O que não pode ser resolvido, já está resolvido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que você está sob o seu controle e o que não está sob o seu controle. O Rickson, para mim, é um exemplo total disso, né? Meu mestre, meu mentor e os ensinamentos dele transformou não só o meu Jiu Jitsu, mas transformou a minha vida em conexão com o Jiu Jitsu, né? E hoje, tudo que ele me ensinou, inclusive incluindo essa respiração, eu faço um trabalho no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. Sim, sim. E esse trabalho eu acompanho há muito tempo, eu acho fundamental. Eu acho que você nunca falou para o pessoal do meu canal. Nunca falei para ninguém, né? É. Não, nunca falei sobre isso. Então, vamos lá. Isso aí, o trabalho é sensacional. Sensacional. Então, mais de cinco anos, através dos ensinamentos do Rickson, eu consegui criar um programa que se chama Guerreiro Despertado. Eu fiz o trademark dele para poder ser aceito, porque envolve plano de saúde, envolve liabilities, como é que chama liabilities, não é isso aí? Você imagina, você bota um professor errado... Licenças legais, vai? É, não é... Por exemplo, na construção, evitar acidentes, né? Lá é bilhete, evitar lawsuit, é processo, injury, é machucado, é problema, evitar problema. Ok. Bota o professor errado lá, bota um ansioso... É uma coisa muito séria, né? Muito séria. O cara quebra a perna lá no Centro de Habilitação, toma um processo... A pessoa já está fragilizada lá, né? Exatamente. Você não pode ser um cara que vai machucar mais a pessoa. Exatamente. Então, através do ensinamento dele, que inclui essa respiração, inclui o movimento solo de Jiu-Jitsu, inclui movimentos de bioginástica. Eu não sou um expert de bioginástica, mas a movimentação que o Rickson faz, eu acompanhei, adaptei, usei. Para quem não sabe, aproveitando o teu break, lá em Sugar Land, no Texas... Isso, isso, no Texas, entendeu? Há quanto tempo já? Mais cinco anos de serviço. E sensacional os resultados, entendeu? Isso, para mim, é prova, né? E preserva, e restore, como é que fala, ele recupera a força máxima do Jiu-Jitsu. Sim. A força máxima do Jiu-Jitsu é atender ao mais necessitado. Sim. Nem sempre para a luta, né? Porque no final, né? No final das contas, a gente... Você está lutando contra si mesmo. É. E lutando contra os inimigos atuais. A gente já falou sobre isso atrás, na entrevista. A luta, no final, é uma jornada de auto-iluminação para você conquistar a si mesmo e você vencer os inimigos invisíveis. Nixon fala isso. Vê a quantidade de ansiedade. Número de ansiedade, subir ou descendo? Subindo. Número de depressão, subir ou descendo? Subindo. Número de suicídio, subir ou descendo? Subindo. Consumo de medicamento. Exatamente. Dependência química, subir ou descendo? Subindo. Ou seja... É. Quando a gente fala sempre de reacreditação, as pessoas no Brasil podem só associar a droga, né? Sim. Drogas, vocês entendem o que a gente está falando. Mas existe uma dependência muito forte no momento de medicamentos... Claro! Que você vai levar ao máximo. Prescrito por médio. Ou na farmácia. Ou na farmácia. Ou na farmácia. Inclusive, tem... Uma pandemia, assim. Tem um documentário no Netflix que eu acho que eu não vi ainda, mas o Léo me falou também. Uma pandemia. Pandemia. É. Você vê pessoas como a gente, pessoas comuns, entendeu? Sim. O cara... E é feito para viciar também, cara. Exatamente. Uma, duas vezes o cara consome aquilo, às vezes um problema de saúde, uma dorzinha aqui e ali. Exatamente. Então o cara se pendura naquilo. Exatamente. Exatamente. E às vezes a prática do jiu-jitsu aliada à respiração, aliada a uma meditação, uma iniciação à meditação, faz com que o cara equalize as emoções dele e supere essas dificuldades no dia a dia da vida sem fazer uso dessas coisas. Que é uma coisa que ele está se empoderando, não está se destruindo, entre aspas. Sim, sim. Está se empoderando, está entendendo mais sobre si mesmo, está criando ferramentas para equalizar e lidar com o estresse no dia a dia. Ou seja, ele está crescendo, ele está ganhando experiência e crescendo com essas adversidades. Ô Leo, na tua plataforma online tem custo de respiração? Tem. Eu falo um pouco, né? Mas se não tiver, pode eu botar um lá, né? Tem também, vai ter, é. Mas com relação à respiração, assim, eu sou um cara honesto, você sabe disso. Eu recomendo a seguir lá a plataforma do Hickson. Hickson Academy. Meu mestre, não tem essa. É Hickson Academy? É Hickson.Academy. Hickson.Academy. Falta a cada. Eu recomendo 100%. A cada que é escrito em inglês? Claro. Eu sou um aprendiz. Tem lá, né? Tem lá. O Hickson tem um programa de respiração. Então... Recomendo 100%, uma coisa que... A gente não está aqui fazendo... Eu falo, tenho no meu também. Então, se vocês forem escolher dois, do Hickson e o meu. Se for escolher um, vai no do Hickson. Ele sabe só um pouquinho mais do que eu. Um pouquinho de nada. entendeu? Então é isso Léo, esse aqui é o programa Padial Visita que está recebendo visita esse é muito especial capítulo 2 a gente vai fazer o 3, então assim vamos de vídeos poucos, mais curtos, com certeza, e aí vocês vão clicando aí, comentem por favor, comentar muito bom mandem para os amigos alunos, caso esse vídeo venha, seja postado antes do seminário de Blumenau, eu vou estar mostrando a respiração no seminário de Blumenau Blumenau, agora novembro sábado, 11 horas da manhã dia 18 umas 3 horas 3 horas, vamos falar sobre a respiração vamos lá valeu pessoal, um abraço obrigado Léo, obrigado Sam